A história do carona surgiu num banho, isso mesmo, num banho. É sobre um surfista que quer ir pra praia e a cada página um novo personagem pede pro carona. É uma história cumulativa e toda contada através de rimas. Sem perder tempo eu anotei as ideias num caderno e lembrei de um desenho que postei no Instagram e achei que esse seria o visual ideal pro meu livro. O desafio de criar cada personagem era responder uma pergunta. Por que esse personagem precisa de uma carona? Eu digitei o texto pra organizar melhor as ideias e iniciei as artes do meu computador que é onde eu passo boa parte do meu dia ilustrando. Depois de várias provas de cor e algumas alterações junto à editora, olha aí o livro impresso e publicado. O carona me ensinou duas coisas. Primeiro, a respiração pode aparecer a qualquer momento. Segundo, tome banho sempre. Tchau! Tchau!